Falei que era rápido, 10 horas e 42 minutos, Solange É o último dia, Rodrigo Boni, e aí, tá cansado? Eu não tô cansado, eu tô triste, porque é o último dia É verdade, mas será que o povo tem pique pra mais uma semana? Eu teria Em vez de você ficar pensando nele Vão trabalhar em vez de ficar pensando nele, né? Viu? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último dia, infelizmente Mas se Deus quiser, ano que vem tem mais Da Expo Jaú 2024 Dandara Calçados apresenta Expo Jaú 2024 na Central da Notícia Um oferecimento de Mori Motors, a sua concessionária Toyota Orc Burger Ferrari Leoneli Empreendimentos Imobiliários JGS Agroindustrial Jaupave, há 45 anos pavimentando novos caminhos Paraty, transportando todos com segurança Magalu, tudo o que você precisa tem no Magalu Imobiliária Capobianco Supermercado Central Supermercado Central O único que faz o seu dinheiro render pra você comprar mais Gaben Hotel O hotel que recebe as celebridades e a sua família Instituto Odontológico Madalena Quer cuidar dos dentes? O IOM é o lugar certo Hospital Veterinário Araújo O HVA em Jaú Rede de Postos São Pedro São Postos em Jaú e na região O combustível de qualidade com o preço que você merece Flex Lubre Super Troca de Óleo No Pasto Duas lojas em Jaú Titi Auto Center O melhor auto center da região Empório Mr. Beef Com duas lojas em Jaú e uma em Bauru Tia Segonha Baby Kids Cantinho da Moda A loja que tem a roupa do supermercado ao super evento Colégio Santia Zuperri Onde os olhos brilham e a educação é prioridade Supermercado Serracine Maçom Energia Solar É você pagando menos e produzindo a própria energia Casa Tom Onde você encontra tudo de segunda a sábado até as oito da noite Aos domingos até a uma da tarde Santander O seu banco Do seu jeito E Artec Soluções em ar-condicionado Desde 2004 Não deixando ninguém passar calor Estamos de volta Solange, o que você ia dizer, Solange? Não, eu ia dizer assim que foi uma bênção essa isso, né? Um cantor melhor do que o outro Você não vai perguntar qual que eu curti mais? Então faz a pergunta, né? Qual você mais gostou? Pedro Sampaio Meu Pedro Sampaio Pedro Camão Tem que ser Camão Pedro Sampaio Gente, ele deu um show Que foi a coisa mais linda Ele precisa voltar ano que vem Vai voltar Vamos falar com o secretário da cultura, o Serginho É, vamos ver Vai ter eleição agora É, mas se tudo der certo Se tudo der certo E o povo for esperto Vai dar tudo certo E o ano que vem vai ter Expo E o ano que vem vai ter Rodeio Mas cada um precisa fazer sua parte, né gente? Verdade Nada cai do céu Nada cai do céu E tem muita gente querendo encher o bolso próprio Pouca gente querendo dar o que todos nós merecemos Então a gente aproveita essa grande audiência Pra que você reflita Não fique acreditando em fake news É, a Expo é uma festa de diversão Não é de política, é verdade Mas aproveitando o espaço É, preste atenção Pesquise a vida do seu candidato Mas não de ficar escutando em grupo de WhatsApp Porque a Mariazinha contou Veja quem lutou de verdade por Jaú Veja quem luta de verdade por Jaú Veja quem tem propostas boas pra Jaú Veja quem quer continuar caçando bandido em Jaú Essa gente precisa continuar Opa, eu não tô falando nada demais Não estou dando nomes Mas só estou dando minhas recomendações Precisamos manter mulheres no legislativo Precisamos manter pessoas honestas no legislativo Pra que a gente possa continuar cada vez mais tendo uma cidade melhor E a gente vê Solange, querendo ou não Cada vez mais pessoas de bem Eu não tô citando uma terceira pessoa Até porque a Solange tá aqui do meu lado Eu não preciso falar muito Mas assim, a gente vê as pessoas do bem fugindo da política Então se a gente tem uma mulher, dois, no máximo três Que querem o bem da cidade Vamos deixar eles lá O resto, vamos trazer tudo gente nova Pra melhorar Jaú Porque depois não adianta chorar o leite derramado Ah, não adianta E o Jaúense não chora A gente fala Vem a justiça na canetada Jaú, literalmente Nisso eu concordo com o tal do Meia Boca Lá que ficava falando abobrinha Ele sim, abusador de criancinha Bom, enfim Nisso eu concordo com ele Nesse ponto Depois que foi feito, tá feito Nós gostamos de uma política honesta, né? A gente luta pra isso, não é verdade? É, exato A gente luta pelo bem de Jaú Tanto que você já tá com imagens do palco Temos imagens aéreas já também Acho, do show Dá tudo pronto Pra você acompanhar lá o Ana Prado Viu? E não tô dizendo que se o candidato A ou B ganhar A Expo acaba ou continua O que nós sabemos É que em time que tá ganhando não se mexe Então se a Expo deu certo A Expo tem que continuar Essa é a opinião do Rodrigo Boni Em relação ao que eu falei da justiça Nada melhor que o tempo, tá? Dêem tempo Porque eu sempre digo Assim como eu falei ontem Que a partir de amanhã Tudo dá Como é que chama? VP produtora Vai explodir Vai ter bomba Vamos ser bomba também E vamos surpreender Colocando gente boa pra representar a gente Isso é muito importante Isso é muito importante né Porque as eleições tá aí Cada um vota em quem quer Não é verdade? E que possamos permanecer Porque gente Essa Expo Tá sendo maravilhosa Mas eu gostei mais do Jorge Matheus Já que você não me perguntou Qual que você gostou mais do Jorge Matheus? Jorge Matheus Também foi muito bom Foi bom E lotação máxima Máxima Lindo Lindo Hoje que eu achei que não ia ter gente Que amanhã é segunda-feira Mas o povo tá aqui Rodrigo Boni Tá aqui Amanhã é segunda-feira gente As olheiras aqui estão mostrando O pessoal tá aqui pra escutar Whisky Vagabundo O que que é isso? É uma música da Lawana Whisky Vagabundo Deixa eu pensar Tem tanto Whisky Vagabundo por aí Rodrigo Boni Fala um Whisky Vagabundo aí pra mim Mas não Às vezes tá na promoção Esse aí é bom Whisky Vagabundo Whisky pode ser um nome Ah tem uns par de Vagabundo por aí Viu? Tá rolando aqui embaixo Tá rolando o Falco 2 Tá rolando no Pasto Tá rolando o Parque de Diversões Tá rolando ainda o Espaço do Sebrae Que termina hoje Todo mundo quer saber do Parque O Suparque vai continuar Não sei Eu sei que hoje Cinco ingressos Estão custando 35 reais Olha que maravilha É Tava 12 cada um Então abaixou? Abaixou? Tudo abaixa Viu? O que não abaixa é nosso carinho por você É nossa dedicação por você E a gente desde já pergunta De onde é que você tá acompanhando a gente? Conta pra gente Tá boa a transmissão? Qual foi o show que você mais gostou? Estando na Expo Assistindo pela Central Conta também pra gente Faça uma análise aí Vire crítico Xinga o Boni Não vai xingar Solange Xinga o Boni Porque ela chora Xinga o Boni Mete o pau no Boni No bom sentido da palavra Pelo amor de Deus Que já me acusaram até de traição Inclusive Você acredita? Gente Ele pode ter muito de defeito Mas traição não Então traição sentimental Viu? Me acusaram É isso que eu tô dizendo O Boni pode ter mil defeitos Mas traição Eu sou prova viva que não Passa dois, três anos E ele é fiel É Exatamente E ó O Boni não troca uma noite Por uma vida inteira O Boni não se vende O Boni não fica esperando Uma hora e cinquenta e um Pra tomar portada Na cara De coronel Que precisava Melhorar a bebida E acertar a escritura O Boni não é mencionado Em inquérito do Gaeko O Boni Eu tô falando o Boni Em nome da Central, tá? Todo mundo aqui é do bem E é isso que a gente quer pra você O bem Por isso estamos aqui Desde o dia nove de agosto Mostrando Mostrando Tudo que aconteceu Na Expo Jaú Com chuva Com vento Não saiu daqui Com frio Com frio Com vento Com tudo Tudo Viu? Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um pouquinho Mateus Aleixo Solange Magon Bárbara Milani Que hoje deu o ar da graça Ou melhor Ela tem vindo É que ela não tá gritando Por isso que vocês não sabem Que ela tá aqui Ela gritou esse ano Você viu? Verdade É que faltou Whisky Vagabundo Pra ela gritar Ah, faltou Whisky Vagabundo Porque o ano passado E lá no show Do Campo do 15 Meu Deus Meu Deus Até é certo Correr pra um da música Você é boa da galopeira? Eu gosto Mas canta Quantos segundos? Aí eu vou longe Você vai? Peraí Ela vai A Solange Magon Vai cantar galopeira Vamos pôr no cronômetro Aqui, peraí Pra ver quanto tempo Ela vai cantar Vai ficar no galopeira Ah, meu Deus do céu Vergonha pouco É bobagem Cronômetro Hora que você começar Eu inicio Vai Pera Calma Segura Puxa o ar Se inspira Um, dois, três E vai Galopeira Dez e quarenta Mostra aqui, Léo E o C agora? Dez e quarenta E você? Eu? Eu não Por quê? Porque eu tô sem voz O meu galopeira vai até o galo Eu não fui bem, não foi? Foi, dez segundos e quarenta Foi bem, tá bom Quer tentar? Quer tentar? Quer tentar? Viu? Eu? Não, não dá Não dá? Vamos pro palco Vamos pro palco Daqui a pouco Tem lá o Ana Prado Melhor 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 O que eu não fui bem, não dá pra mim, não dá pra mim O que eu vi depois as pessoas, eu não vou te ajudar O que eu vi depois as pessoas, eu não vou te ajudar Amém. 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 Música 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 Pedir para o Leonardo aproveitar enquanto a Lawana não começa, mostrar o espaço PCD destinado para os portadores de necessidades especiais, né? Música 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 e tudo mais, parabéns a organização estrela por toda a festa o parque o pessoal do Sebrae a área destinada ao Sebrae também para que os esposos para que empreendedores jaoenses pudessem artesanato e empreendedores jaoenses através do Sebrae pudessem mostrar seus produtos para os moradores de Jaú e também da região que passaram por lá inclusive você vai acompanhar ao longo da próxima semana alguns recortes e retratos da Expo Jaú inclusive e tudo isso enquanto a gente está aguardando lá o Ana Prado pessoal, muito obrigado pelos agradecimentos aqui então pessoal bobo que fica reclamando mas obrigado para o Giovanni Santos Sueli Silva Andréia Anderson Jonas Tagiaroli Kelly Campanha Cardia Bruna Bruna e Bruna Bonaldo dizendo que foi no show da Lauana Neto falando marcado para as 22 tudo atrasa até avião atrasa mas a gente vai te mostrar tudo Bruna Nakibar Maria Helena Tirolo Nede Lopes vai começar meia noite ou não o show vai começar em instantes o que mais que temos aqui precisa melhorar o lugar do PCD gente eu vou explicar para vocês o Leonardo coloca essa imagem que está no ar o pessoal do PCD o que vocês vão ver agora deixa aí vocês vão ver agora é meu dedo o pessoal do PCD quer ocupar esse espaço na verdade vocês estão vendo aqui graças a Deus tivemos zero ocorrência zero furto zero acidente zero problema imagine se Deus nos livre acontecesse alguma coisa para tirar todo mundo principalmente os cadeirantes dessa área nesse espaço tão enorme que é a Expo Jaú está longe está longe assim como a gente está longe viu vamos continuar aqui manda um abraço para o Thiago abraço para o Thiago Garcia boa noite para Marli Paulo Célia Cabrioli boa noite minha querida viu varejão de carnes popular tem carne para todos vamos fazer um churrasco amanhã segunda-feira dá para fazer terça quarta quinta sexta sábado domingo varejão de carnes popular beijo para Célia do Açúgue Popular olha eu me perdendo aqui beijo para minha querida Jane Coutinho minha sogra do coração a Célia Cabrioli que eu já falei Marli Paulo boa noite Bel Cristina Toledo ontem estava top hoje também vai estar Juliana Antônio muito obrigado pelos parabéns Emerson Sol Almeida boa noite Edinaldo Mesquita Wed boa noite Bonete Silva boa noite Lalescas Cristina manda oi para dois córregos mês que vem estaremos em dois córregos transmitindo a festa da macadâmia com raça negra vai ter raça negra vai ter me ajuda aí o que vai ter em dois córregos raça negra de graça vai ter titãs de graça vai ter mais duas atrações esqueci raça negra raça negra raça negra titãs quem mais em dois córregos Zezé de Camargo Luciano tudo de graça e tudo ao vivo na central também e Cleiton e Romário sensação do momento Cleiton e Romário é bom Fer? é ótimo lógico que é gente a Fer está aqui com a gente viu Bruno também beijo para eles vamos ver quem mais está aqui boa noite para o Carlos Alexandre Marques Bruna Bonaldo a gente a gente viu por isso que eu peço os likes os joinhas de vocês só animam essa pequena grande equipe a continuar trabalhando filma casamentos a cerimonialista beijo para ela Maria Altimari parabéns para a gente parabéns para você Maria e muito obrigado eu queria falar uma coisa viu Dona Maria próxima vez que eu for para dois córregos eu vou atravessar Rui tomar um café aí já sabe já está sabendo Nadir Gonçalves boa noite boa noite Marilene Ricardo Vicente o show começa quando tiver que começar aí está tudo certo parabéns pela cobertura valeu Ricardo Vicente Jonas Sageroli Camila Leme Rafael Zacarias Edevandro Porim opa Silvinha Cantinho da Moda ah Silvinha manda vamos mandar manda beijo para Silvinha um beijo meu amor saudade Edevandro Porim é o marido ah então um beijo para Silvinha Narigão é o apelido dele Narigão é o apelido dele um beijo para Silvinha um abraço para o Edevandro ele ainda não é íntimo amigo íntimo meu mas será em breve Eva Gregório Josi Santos Emerson e é só Almeida O Célia vamos para o churras bancado pela casa de carne pelo açougue popular casa de carne popular se for a gente faz amanhã na casa Fernanda e do Bruno é só mandar carne com certeza Viu quem mais Luiz Otávio de Souza Luiz Otávio de Souza está mandando um abraço para o parceiro Lucas Nardo está mandando outro aqui Dilsa Zerbinato também que abraço beijo e abraço para Dilsa Zerbinato e eu quero ver joinha de todo mundo vamos fazer chover joinhas aqui boa noite para Natália Thais boa noite para Bete Rosa Bete Raça gente viu é que o Boni está ficando velho é deixa eu ver o que o Jonas está fugindo dos comentários Evelyn Diego boa noite Yasmin Rodrigues boa noite Emily Eliseu boa noite Edinaldo Mesquita Ed boa noite Ricardo Ventura de Piracicaba boa noite Paulo Inácio boa noite Ana Cláudia Dário boa noite Emerson Solmeida boa noite Bete Rodrigues te adoramos Boni obrigado por tudo eu não fui mas assistiu todas as lives que bom Juliana boa noite Veidson abraço para o Veidson e para Glenda Glenda não eu confundi o nome todo mundo meu Deus a Fernanda está me ajudando aqui para Brenda é muita gente Ana Cláudia boa noite Cristiane Batista boa noite mando um oi para você claro Leila Souza Zezé de Camargo Luciano é isso mesmo Camila Leme boa noite para você Leila Souza Adriano Graziella eu quero saber de onde vocês estão falando é isso que eu quero saber Paulo Inácio boa Inácio Pintor Carmen Rodrigues boa noite Aline Martins Boa noite Jessica Abreu boa noite Ronald Gomes boa noite Juliana Bertolotto boa noite Anderson Silva boa noite Yasmin Rodrigues boa noite é uma chuva de like é uma chuva de gente como é que eu vou ler tudo isso que não para mais meu Deus do céu Luciana Firmino boa noite Lucelena de Almeida boa noite Maria Elizabeth boa noite boa noite Amanda Renata Seniz boa noite Fábio Feitosa boa noite Sandro Gonçalves boa noite Rodrigo Pinto valeu pelos parabéns Rodrigo Defende abraço Egídia muito obrigado Cassiana Gabriela boa noite Maria Altimari ah vou tomar o café Marley Souza boa noite Regina Cantarella Newton Agussini Wellington da Silva Alice Luiz Ronald Gomes Zé Antônio Antônio José Aleixo Priete Mesquita abraço para minha filha Elisa Elisa um beijo um abraço um abraço saúde para você abraço pessoal de Indaiatuba acompanhando a gente alô alô Indaiatuba um abraço para vocês e já já tem baita show Aline Ross lembra dela um beijo um beijo amor beijo para Aline beijo para o abraço para o Wagner que está em Mineiro Zoigaraçu Emerson com a Su Almeida César Cortez Lucilena de Almeida boa noite Edevandro Forim Ah é a Silvinha beijos lindão beijo Silvinha Ana Paula Pedro boa noite lá de Castilho é o estado de São Paulo é o Brasil é o mundo acompanhando a central Vitor Camila Leme está pedindo um abraço para o Vitor eu mando um abraço a fã manda um beijo não um abraço beijo carinhoso isso um beijo e um abraço para o marido Vitor da Camila isso Jéssica Santos boa noite Samara Cardoso boa noite boa noite Angélica Cassiana Vicente alô Distrito de Botunduba que eu tanto gosto estou precisando aí tomar sorvete gostoso salgadinho gostoso ver como é que estão as coisas por aí Ana Cláudia deixa eu ver logo vocês estão em Mineiros do Tietê verdade tem festa das nações Mila Cerda boa noite a Fernanda está inconformada aqui viu agora vamos fazer o seguinte eu quero uma chuva de corações para a Fernanda ver o pessoal que o pessoal interage não você não deixa o pessoal eu quero o coração de vocês porque a gente faz tudo de coração para vocês Egídia Pinto muito obrigado Evelyn Nadaleto Luciana Sintra Lençóis Paulista ligado Evelyn Diego queria muito ter ido tem a central sempre contem com a central Damara Cardoso Mário Rodrigues Campo Grande Mato Grosso do Sul Vila Netinho Juliana Fábio Evelyn Modesto Vilma Casamentos Lá de Itamaraty Michele Lopes Juliana Bertolotto do Distrito de Botunduba Júlia Barra Bonita nos acompanhando mando boa noite aí para a Pri Marco Souza boa noite a demora não é nossa Castilho aqui na região também Mateus boa noite Marcos Pérez boa noite Leila do Distrito de Botunduba boa noite assisti todos os shows da minha casa em Descalvado muito obrigado Marcela Bispo Aline minha querida tamo junto o pessoal do Distrito tá aqui hein vamos ver quem mais tá aqui Evelyn Nadaleta é a Evelyn será que é a Evelyn que eu conheço que nasceu no mesmo dia hora que eu Matheus Henrique comendo pizza olha que maravilha Veidson desculpa viu é pra Brenda é que é muito nome abraço pra você beijo pro Vitor é Evelyn Bonimanda oi pra Evelyn oi Evelyn boa noite da Vanessa Laona Prado é top a Bruna contou Débora Brande boa noite que demora pra conseguir boa séria alguém falou assim ó você precisará de boa séria não teremos sérias amanhã a vida segue Teca Martins boa noite ó gente vão falando de cidade ou bairro vocês estão assistindo a gente vale muito a pena isso viu pelas imagens já sei que o espaço BCD foi bem elaborado se morasse em Jaú com certeza teria ido moro em Agudo sou cadeirante nem nisso eles pensaram que bom é a Evelyn Nadaleto que nasceu no mesmo dia que eu ela nasceu dia 10 de abril de 84 às 9 e 10 da noite mesmo horário que eu que legal beijo pra Evelyn minha querida Dani Costa boa noite Amélia Castilho boa noite temos também a Eide Ferreira boa noite de Barra Bonita Áurea Camargo boa noite Rafael boa noite Richard um abraço também pra você tô me perdendo aqui Barra Bonita e Kelinho o Kelinho o Kelinho começou a anunciar na central aí achou o mais barato pergunta o quanto caiu as vendas do Kelinho ô Kelinho vão tirar o escorpião do bolso hein Kelinho aí o Tom Souza vou pro distrito de Botunduva Amélia Castilho Juliana Antônio Ana Paula Pedro Helena Lousada Vitória Garcia mandando boa noite pra Vitória e também pro marido olha Vitória e Vitória que casal bacana Cesar Correia muito obrigado Amélia Amélia Regiane Maria Altimari Juliana Fábio Rosimeire Bueno tem quem tá no Canadá Fernanda Felipe Rubinelli do Canadá Felipe Rubinelli no Canadá que legal ele também aqui falou que tá na Irlanda ele deve tá viajando tá na brisa o Felipe Rubinelli tá viajando tá no Canadá ou na Irlanda Renata Evelyn Diego Evelyn Modesto falando oi pra Fern um beco amor Lalesca Cristina Camila Leme ó quantos corações da Aline Rossi meu amor Aline Aline é parceiraça gente de anos e anos e anos de baladas e baladas Aline que é apresentadora comunicadora é uma show human de verdade Aline Rossi abraço pra ela e pro marido Cláudio Evelyn Diego Fábio Feitosa Alquelinho Alquelinho ó tá vendendo não tá né ou tá se tá tá tudo em ordem se não tá chama a Central que a Central vende porque a Central só anuncia os melhores é que mais quanta gente Cassiano Vicente de nada Cassiano a gente fez do fundo do coração pra vocês a Dani Costa falou que é avisado de umas férias né não vai rolar amanhã já tem live Vilma Constante Vilma Casamentos Amanda Paulo boa noite abraço Ed Jaú amou o show e tem mais o Felipe Rubinelli agora tá nos Estados Unidos oh meu Deus olha a extensão viu tem um amigo meu que infelizmente Deus já levou pra ele que falava tá fumando cocô de vaca pra não dizer outra coisa estragado ainda entendemos entendemos se Deus abençoar ano que vem a Leila vai estar aqui vai estar Leila abraço pra Maria Elizabeth é Eriane Ramos Carol Frazon Oi minha amiga Carol é Júlia Ambrósio ô Júlia abraço pro Aleixo o Aleixo bicho brabo quase marido da Júlia na verdade minha querida Júlia Ambrósio Juliana Santos Mariano tá em Orlando esse povo tá viajado hein Marcos André D'Angió fala meu amigo boa noite Camila Leme da Vila Netinho Dani Costa do Jardim América Jonas Tageroli no Bela Vista Mariana Marque no Bela Vista Márcio o Márcio e a Mônica estão no Olímpia a Via Amazônia e o Jaú tá no Paradi Tuca Conte boa noite parabéns pela cobertura festa linda do primeiro ao último dia só reclama quem não sabe como é difícil organizar uma festa desse porte e nisso eu falo parabéns pra Estrela que organizou tudo isso porque é o quadradinho da Central todo dia Lucas Nardo e Leonardo Gomes junto com Matheus Aleixo seis seis e meia da tarde todo dia já aqui Leonardo de Jaú Leonardo Rinaldi trabalho nota um monte de mil aqui valeu Rafael Zacarias aqui no Nova Jaú tem a Bruna também que tá na Vila Netinho o Nilson o Newton Agostini que tá no centro a Camila Marques que tá aqui no Sane Giovana ai meu Deus do céu Fernanda que eu não aguento a voz do Boni vai acabar Rafael Moreno Bela Vista Will Delbrando Sérgio tá em Orlando ah não tá no Orlando meto achei que era em Orlando Silvana Quadros de Macatuba muito obrigado Paulo Inácio manda um abraço pra Cojac Cojac Rafael é isso Cojac Rafael Natalia Fantin que tá no Jardim Dona Emília é Gene do Central Supermercado ô minha querida muito obrigado Quelinho tá no Jardim estádio viu falando sério Quelinho tem carro bom Quelinho quer proprietário Daniel Veículos Loja 2 fica logo ali virando o disque do Benê inclusive Maria Elizabeth tá no Jardim São Francisco agora o Felipe voltou pro Canadá beijo pra Lençóis Lençóis Paulista Jardim Ubirama Lençóis em breve vai ter o Supermercado Central aí vai estar todo mundo no céu com Central e Lençóis gente eu amo Supermercado Central preço baixo produtos de qualidade deixa eu só falar uma coisa gente os meninos tão trabalhando demais pra fazer isso acontecer pra vocês você tá vendo que o Boni tá quase sem voz vocês não tem noção o tanto que eles trabalharam e tão trabalhando ainda pra fazer isso acontecer pra você que tá aí viu ó Débora disse que os melhores shows foram do Jorge Matheus e Pedro Sampaio eu quero saber ninguém me conta que show você gostou de ver aqui ou gostou de assistir da sua casa conta aí que a gente aproveita enquanto a Lauana não aparece aí mas já já ela canta nós vamos ela tá no camarim tá pronta pro show boa noite pra Vanessa ó vai dando joinha quero joinha o Bruno o Bruno o Bruno Marido da Fernanda acabou de chegar ele quer ver aqui no celular aquela chuva de corações pra vocês pra nós pra Expo pra Jaú vamos curtir vamos comentar Letícia de Nilson boa noite que mais via só sair ele manda a hora cantora Julia Ambroso queria tá aqui Peridiane Davido de Estrela de Botunduva Juliana Santana boa noite alô alô Ricardo Vicente de Piracicaba Célia Maria Bronze minha querida aliás tô sentindo saudade da Célia Miloso ai não podia falar o nome podia da Célia Miloso já falei Beto tô sentindo saudade cadê a Célia Miloso aqui Cleide Aparecida da Silva do Distrito de Botunduva Wagner Constante do Jardim Novo Horizonte gostaram do Jorge Mateus aqui demora demais demora mas não é culpa nossa se quiser a gente começa a cantar também ai meu Deus quanta gente Fer quanta gente meu Deus gente que lindo Andréia Fonseca manda boa noite pro Caion e a Júlia que estão no Chile ai que delícia a Fer vai pra vai pra aí o ano que vem hein se o Caion e a Júlia tiverem lá quiserem hospedar um casal a Fer tá topando beijos e mais beijos pessoal de Itapuí pessoal de Bocaina aliás cadê você da região da região de Aú tem gente de Daiatuba Arassatuba Sorocaba Limeira Rio Claro mas é a região de Aú cadê cadê os likes cadê a interação vamos eu tô tentando recuperar a voz aqui foi já um verdadeiro sucesso diz a Maria verdade parabéns pra Secretaria de Cultura que em parceria com a Estrela fez essa baita festa que trouxe certamente nesses 10 dias eu não posso passar Alvarado Bombeiro então 200 mil pessoas passaram pelo menos por aqui mas foi mais viu na verdade mas oficialmente mais de 200 mil pessoas a Célia Miloso tô aqui meu amor já escrevi um monte beijo pro meu amor a minha Célia querida o meu refúgio o meu o meu canto do sossego depois que o vô também foi pro céu Andréia Santos ainda bem que não fui a mulher que não apresentou o que Andréia falou aqui o César disse que o melhor show Jorge Matheus Everaldo Andrade um abraço meu querido viu vamos pra São Paulo de Cuide Everaldo Paulo Inácio abraço pra você Hélio Polo gostou do Gustavo Lima Fernando Nascimento muito obrigado Viviane Maria Luan Santana Rio Negro Solimões a Evelyn Minha Chará de Nascimento Jorge Matheus pessoalmente na minha opinião também melhor foi Jorge Matheus o Antônio tá dizendo que o Ximbica gostou do menos é mais que é verdade também mesmo com chuva foi muito bom o show Gustavo Lima o melhor Pedro Sampaio os filhos da Camila Amaram boa noite Camila Sérgio Ricardo Prazon Jorge Matheus você viu que eu não repito o nome Fernanda não meu Deus como você consegue e o Bonita cego além de tudo Débora Alves oi boa noite a Lucilena de Almeida gostou de todos os shows Natanzinho ano que vem ele tem cabaré essa noite Jorge Matheus Pedro Sampaio e Gustavo Lima oh Evelyn nada não Evelyn Modesto beijo pra você Evelyn Modesto oh a Juliana Guarnieri gostou do Jorge Matheus Marli Paulo gostou do Gustavo Lima Priscila Jefferson do Pedro Sampaio a Débora boa noite forte abraço a todos os envolvidos abraço pra você também Ederson estou quase com o microfone do Silvio Santos aqui né aliás a gente mal falou do Silvio Santos né falaremos oportunamente é mas graças a Bárbara Milani você infelizmente ficou sabendo primeiro na Central sobre a morte do Silvio Santos é Aline Rossi gostou de Pedro Sampaio que deu um show mas gostou do Gustavo Lima Vilma ela não entrou ainda Simone do Jardim Alvorada Ana Lúcia é Vivício agiliza aí acho que ela quer que eu vá lá arrastar lá o Ana pelo cabelo ou pelas coxas pra trazer no palco ai gente por ele já tava cantando viu é porque olha se eles soubessem o quanto eu tô tendo que gritar pra minha avó sair o Everaldo gostou do Jorge Matheus a Andreia tá lá no Jardim América e gostou do Gustavo Lima Gustavo Lima o Celso tá na Vila Sampaio ano que vem vai ter que ter Henrique Juliano ano que vem vai ter que ter Tiaguinho Alô Serginho Alô Serginho ou melhor eu acredito que o Serginho vai tá aí o ano que vem né espero pode ser independente com quem verdade Serginho é bom viu quem você quer Lucas Mc Daniel Mc Daniel olha isso que tudo Ariane melhor foi a central da notícia que linda tira a frente aí pra mim faz favor pelo amor de Deus Jorge Matheus o Lucão tá dizendo Calauana é a musa de sertanejo Simone boa noite do Jardim Alvorada falta de respeito com o público né desumano o que que é desumano meu Deus eu sou de Jaú e o melhor show foi Pedro Sampaio ai perdi um beijo aqui beijo pra alguém não perdi pulou Pablo do Arrocha Henrique Juliano Natanzinho povo que é Boni Solange Magon ano que vem na Expo terão malô Maria Luisa quadro alô Silabalab alô minha Vila Ribeiro o Leonardo tá desesperado com o Boni que não para de falar ô Fer vai mandando um zoom e aí que eu preciso tomar água ai não faz isso vai ó Giovana Ferreira um beijo Sandra Eduardo um beijo amei Lua Santana e Jorge Matheus amiga tava bom mesmo eu tava aqui foi sensacional olha isso ó Egídia Manfim aguardando o show da Lauana amiga tá todo mundo aqui impaciente todo mundo querendo esse show principalmente o Boni da gente tá sem voz ó se eu sou normal assim que vocês vão ouvir minha voz picotada aí eu tenho que gritar ano que vem é bom Henrique Juliano Paulo Chaves e Silmar aqui em São Paulo capital muito obrigado pela audiência vai ter Tiaguinho Natanzinho Luan Santana de novo obrigado viu Ariane Ariane Tiago Henrique muito obrigado todos os shows foram tops parabéns Jaú melhor Gustavo Lima ano que vem não tem raça negra mês que vem dois córregos de graça viu vai começar o show que o pessoal tá cobrando lá na frente do palco já tá rolando até uma vaia lá em ai gente ó o negócio aqui tá meio cabuloso porque tá todo mundo esperando tem muita gente que vai trabalhar amanhã então o pessoal também quer prestar né muita gente tipo todos nós né é tipo eu também viu Douglas Hernando gostou de quem vai começar Marilda Marilda tá aqui secretária de junta pode falar não vai falar parabéns pela Expo em parceria com a Estrela Prefeitura do Município parabéns em seu nome nome do Serginho do Kleber da equipe da secretaria boa noite parabéns Marilda boa noite Boa noite a todos obrigada realmente cumprimentos é pra toda uma equipe que trabalha incansavelmente né desde os auxiliares até nós da secretaria estamos aqui no último dia do evento com certeza vai ser mais um sucesso a consagração da Expo no seu segundo ano consecutivo obrigado porque eu fico falando ano que vem tem mais esqueço que tem eleição antes mas vai dar tudo certo o povo é inteligente só imagina lógico não tem nem o que falar né olha lá tá uma gritaria no palco viu e o pessoal não para nesse momento começam a vaiar é inclusive enquanto a Lauana não entra gente que feio a Lauana Prado sendo vaiada aqui ferrugem ferrugem precisa vir pra Expo também capital inicial gospel um gospel top Henrique Juliano Simone Mendes Murilo Ruff que é o Gustavo Ferreira a Juliana Ivoneide Henrique Juliano que é a Cis Santos Tiaguinho Luan Pereira Juliano Antônio que é Henrique Juliano Oi Aline Alves a Alok Alok seria demais se você procurar aí no feed da Central não viu São Manuel eu já trouxe a Alok de graça entra entra aí no feed da Central escutem a vaia lixo infelizmente Lauana Prado pelo horário do domingo né enquanto isso a gente está aqui com vocês vai começar o show e antes de começar o show chuva de curtidas pra gente encerrar a Expo recorde dos recordes chuva de curtidas bom show vai começar Lauana Prado finalmente gente gente um beijo bom show pra você que está assistindo aí chuvinha de coração pro Boni pro Boni não é pra Central mesmo vamos que vamos lá o Ana Prado no oferecimento da organização estrela com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Jaú da Prefeitura de Jaú vamos que vamos do Boni Eu era uma unha do tempo, que a noite olhava o céu estrelado, vivendo o meu universo de sonhos, mas faltava algo e eu trouxe aquilo. Até que eu trouxe uma vida com uma luz mais linda que eu trouxe. Ela se chama Música, e ela trouxe sentindo, uma vez sem seu corpo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É isso, acabou. Falta a lenteira. Beijo, vamos dançar o que vem. Coloca no perigo e no perigo. Suras o que é a lenteira. Vai ser o que vem. Mas eu não tenho que expressão, De uma lenteira da lenteira da mão. Eu vou tentar ter um garoto. Com um beijo em intenção. Seguir assim a lenteira, Pra que a lenteira vou igual. Hoje eu vou beber pra ser cedo Eu só quero esse vagabundo igual você Me reclamando de cabeça e tudo Acabou os olhos e me presta tudo Hoje eu vou beber pra ser cedo Eu só quero esse vagabundo igual você Eu só quero esse vagabundo igual você Eu só quero esse vagabundo igual você É a coisa mais intensificada aqui hoje, viu? Eu quero que aqui vai cantar aí com a sua voz de refrão Pra gente aterrizar, pra gente fazer acontecer essa noite linda Vamos assim, ó Solta a voz pra mim, então Hoje eu vou beber pra ser cedo Eu só quero esse vagabundo igual você Me reclamando de cabeça e tudo Acabou os olhos e me presta tudo Mais uma vez, então Hoje eu vou beber pra ser cedo Eu só quero esse vagabundo igual você Melhor a voz de cabeça e tudo Vem pra me paure. Vem pra mim né? Vem pra mim né? Vem pra mim né? Isso é um sucesso ridículo, viu? Vem pra mão É, Jair, vocês não estão preparados para o momento que a gente vai viver hoje, não. O que é isso? Vem comigo, sim. Vem. Não vou negar, sou pendida, só tudo você me deu fora. Mas nem o passo do giro, não é uma boa. Mas nem o passo ainda na vida, mas해i o momento em me puder, com o meu jovem e com a amazinha. Não vou negar하고 levantando ela e dando tempo. Mas não vou negar, sou pendida, só tudo eu vi, nem no mentiroso, que eu iria adorar por você. Never gonna go next to your world. Never gonna go next to your world. Not that's Hot! E eu ia chorar com você E eu já morrei de amor E eu ia ter sempre a voltar A água do sol para todos os olhos e poderosa de novo Quando eu avancei, com a água do outro O lado e o lado junto, era pra pôr Onde eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi A luz para o rio do céu de querer A luz para o rio da vida, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi E eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Eu sou a voz de você, eu sou a voz de você A gente vai te ver Vamos lá no seu neto pra que você Mas a minha fé é sempre a coração A minha fé é só pra não A minha fé é só pra não A minha fé é só pra não É pelo que eu sei se é tudo aí Vamos fazer festa E você vai pra ele E na cima de novo E essa aqui na roceira do coração E quando vou em vez de respirar É porque essa cara chama no mundo É pra te fazer É pra te fazer É pra te fazer o coração E quando vou em vez de respirar É porque essa cara chama no mundo Vem! 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 E o que é? 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 E? E o que é? E? E o que é? E o que é? O que é? E o que é? E o que é? E o que é? E o que é? O que é? E 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 o que é? O que é? E 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 o que é? O que é? E 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 o que é? O que é? E o que é? E o que é? O que é? E 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 o que é? O que é? E 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 o que é? O que é? E 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 o que é? E? E o que é? E? E? E o que é? E? E o que é? E? E o que é? 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 O que é? E o que é? E o que é? E? E o que é? E o que é? E? E? E o que é? 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 E o que é?